Senta, pega a pipoca que é hora de dar o play. Diego Durante aqui e vamos falar de Eternos, filme da Marvel que apresenta este novo e poderoso grupo de heróis. A crítica especializada caiu matando em cima do filme dirigido por Chloe Zhao. Mas será que o motivo disso é realmente uma performance ruim da diretora? Ou é porque esses críticos não aceitam algo diferente do que eles estão habituados? Afinal, um filme dirigido por uma mulher com muita, mas muita representatividade deve deixar um incômodo na cabeça dos conservadores. Para começarmos, vamos entender um pouco quem são os Eternos. Os Eternos são uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra, moldando sua história e as suas civilizações enquanto batalhavam contra os terríveis e malignos deviantes. Com essa breve sinopse, posso falar que Eternos de Chloe Zhao é simplesmente fenomenal em tudo o que se propõe. A direção do filme é delicada e nos leva a momentos grandiosos. Com um ritmo por vezes lento, mas sempre preparando para as cenas que irão animar os espectadores. E ela consegue fazer com que a 2 horas e 37 minutos de duração fiquem leve. O cuidado que Chloe tem para desenvolver a história e dar espaço para todos os personagens terem o seu desenvolvimento foi um ótimo trabalho. A trilha sonora de Ramin é espetacular e ele fez um ótimo trabalho, criando uma ambientação que deixa tudo mais grandioso. O uso de efeitos especiais são delicados e conseguem deixar o filme na pegada Marvel. Mas ouro dizer que os efeitos em alguns momentos são um dos melhores já feitos em algum outro filme da Marvel. E nem preciso dizer do belíssimo trabalho dos atores desse filme, né? Só nome de peso. E eu não poderia deixar de falar do alívio cômico que Harris Patel conseguiu com leveza trazer para o filme. Cada um tem o seu momento de brilhar e mostrar todo o seu potencial e isso é mais um espetacular trabalho da direção. Enfim, críticas à parte, as paisagens são sensacionais, a ambientação é incrível, a trilha sonora é maravilhosa, efeitos especiais de dar inveja e história simples, porém boa. Eu amei e não se deixem levar pelos críticos, pelo amor de Deus. Tirem suas próprias conclusões assistindo o filme. E se você já assistiu, deixa aí nos comentários, não esquece de se inscrever nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!